E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. Deixe nos comentários top 5, top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD e rumo aos 600 mil inscritos. Espero que entenda de verdade o YouTube mudar as regras e eu tenho que mostrar meu rosto e fazer reações de várias batalhas aqui junto com vocês. Deixe nos comentários sugestões de batalhas que vocês querem assistir aqui no canal RimaSoloHD. E aí agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Então bora lá reagir às batalhas. Não entendi, não entendi. É o Yoyo, nome é o Fico. Você perdeu pro Cante. Conta pra sua mãe, Fico. Brabo demais. Vindo da Dena Florina, mano. Mas você se afunda. Na verdade nós é favela igual sua madruga. Mas vou falar a verdade, você é comum. Só vai ganhar cabrucharia da 71. O salvador é brabo demais, mano. Se inscreva no canal, tinha o sininho. Só bora, só bora. Só bora, só bora, só bora, só bora. E você, bordão, vai pra puta que pariu. Só não te chamo de chaves que você não cabe no barril. Eu não caio no barril. Eu não caio no barril. Isso pode ser. Eu escutei barril de rap e esse cara vai descer. Porque ele pôs mais mal, só que ele foi esse lado. As rimas foram afanadas pelo ser furtado. Anuncio, esse aqui é o chave e ele vai entrar no barril. Tô te convidando. Você só vai ganhar de mim se você for furtado. Mas acaba de mim. Você não faz freestyle. Vai ter uma aula com o professor Girafales. Quando eu vou te falar uma parada. Olhando a sua cabeça, eu achei a bola quadrada. Salvador Massu, mano. Salvador Massu. Agora tem salsa e também tem gripe. Agora eu já mato. Agora eu saio de um prazer. Você tá ligado, vagabundo? Que quando eu te mando, é pique-tira de bazuca. Pique-mame ao fim do queixo. Acho que faltou respeito. Essa aqui é a minha sobra e essa é a sombra do barril. Barra e barra. Eu trago porque você tá de mar. Na verdade, eu vou te bater. Porque no final cê não tem cara Então cê aclama, menos cê se amarra Porque na batalha, cê toma um pau Cê esqueceu, cê se futeu Só não diga nas primeiras, cê não é original Cara, que ele não é original Só que agora é o Thiago que vai te matando em cima da instrumental Acho que você não entendeu Porque cê é ramelão e você vai pagar de cujão Hoje eu vim pra mostrar quem representou E quem sai em vergonha a nova geração Calma, 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 calma Eu sou a sombra do Barreto, então eu uso a rima dele Porque eu sou o verdadeiro Cê fala do Barreto, porque cê quer babar ele Se cê quer babar o Barreto, então você babar primeiro Rima Cristina em planização Cê também não é preto, meu amigo Cê é fruto da miscigenação Mas agora você vai pegar É o flow de trap, é o flow de boom bap O Black é lá que tá conversando Quer perder pro Chris ou quer perder pro Greg? O Black todo tem inspirado é uma sangria Então a Greg não se negue ou não se negue Aqui na saba, tira a mão Eu faço o flow, dou um show, acabou com a vida Ele que é o Greg, isso é moleque Porque você nunca aqui é do Gueto Realmente você é o Greg Porque você vai sempre ser a sombra do Preto Então é chupa assim, guri Pega a visão, irmão Que esse papo é pra você Cê fala pra eu esperar, com certeza Sabe que agora, mano, você corre perigo Se eu tiver lá de canto da Suave Eu vou tá aplaudindo a vitória dos amigos Já quero que é o seguinte Eu vou mandar rima que você não esperava na parada Realmente eu tenho que me aposentar Porque se eu continuar o guri nunca vai arrumar nada Aí ó, nunca vou arrumar nada Mas sempre vou bagunçar tudo Campeão de temporada, três fatales de seguido O que que cê quer vir falar de mim? Enquanto isso, o Thiago tem história, sobrenome e um pai rico E a sombra do meu sim Então agora é a frente, meu mano Nós viemos do Gueto 1500 anos de miscigenação com portugueses no Brasil Pra o preto falar que eu não sou preto, porra Certo, família Sabara, sabara Sabara, sabara, sabara 1500 anos, portugueses aqui chegaram E depois eles olharam e viram que os índios já estavam Eles estuparam as mulheres dos índios E dominaram toda essa nação Em troca, eles deram um espelho Isso se chama miscigenação Aí o tempo foi passando Como os escravizados, mano e põe sagaz E desde que isso aconteceu Não faz tanto tempo, 300 anos atrás Hoje em dia nós tamo aqui Dando sangue pra mudar nossa vida Derek, nós precisa de você Se defender do Black é gerar toda perdida Que modo não ganha pra nós Ouvir pra seus erros de suporte Era uso indígena, você na MC E na tribo da aldeia potilane eu vou cumprir Falou do novo geração e não neguei Mas agora você vai perder pra mim Desculpa só um modo, hoje eu vou te matar Se não fosse o negrela você não ia ganhar Mas você só sabe gritar E a rima boa quando quiser vai mandar E seu corpo no chão E sua alma pra cima Sem presença de palco Não presença de rima Nada, nada, nada Sabe que agora o Thiago Vendo a sua cara falar que são bosta Eu reconhecido por ter um pai, playboy Essa que foi a sua proposta Eu acho que ele esqueceu que as quatro maiores do Brasil Tá nas minhas costas Porque antigamente eles davam uma hora para vacinal Hoje em dia já mudou Por isso você cai em contradição As quatro maiores tá nas suas costas Por isso agora isso é hipocrisia Se eu rimasse quando o Thiago viva Eu não arrumava nariz Então por que você não tá arrumando nada hoje em dia? Mas eu sou o meu compadre Pensa ali na nequim É o negrela nova geração do Fini Xinguim Mas não é de tempo que você tá que mano Tem quando é perante a base Há sete anos na 10 Mas perdia pro Thiago na primeira fase E hoje eles perdem pra nós na segunda E hoje o pentano playboy Vai sair daqui com meu pé na bunda Sabe qual é o programa parceiro? Essa daqui é improvisada Pra quem pode é você tá fudido Se não fosse meu nome ser garajada Sem desmerecer Você nunca vai enriquecer Falou que nós vai embora na segunda Mas quem perdeu o primeiro foi você Então você falou até do meu pai Não é meu mano? Acho que você não desmerece Mas a parte que ele ajudou vários MC Que passava fome Acho que você não conhece Não é improvisado Braga, braga, braga Rimas em 3, 2, 1 Sempre que eu tô falando Eu sou do cara que é branco Mas agora eu vou bater A briga não é com branco Eu quego racista Por isso na base eu vou desenvolver Por isso eu passo esse verso Você não entende do barulho Mandei aquela boca desse racista Você pode me chamar de Vinicius Junior Pode deixar Mas eu não sou racista Então você não baila aqui na minha frente Você quer mandar rima Mas você é fraco Tem cor mas não é inteligente Você quer falar do que eu falei Do seu pai? Isso é o que te convém? O sayboy branco é sempre assim Gosta de falar daquilo que nós não tem Mas você não tá reconhecendo Por isso que agora eu vou além Você não tem a disciplina Você não tem a autoestima Por essa compra dessa que eu sou branco Vem aqui e me ganha na rima Braba hein, braba hein Braba, braba, braba Derecizada, maçana hein Ele virou o King Kong Você tá por gracinha E o Gilão Palmejero Tá pegando a loirinha Suave, o pai do cara tem dinheiro Dinheiro, então faça barulho Mas o meu pai é o Július E você não tem barulho Não faz nem sentido mano Aqui na rinha Você quer tacar o tupeto falando Que ele tá pegando uma loirinha Por isso que infelizmente Seu argumento não foi inteligente Você tá pegando a loirinha Que que é isso Black Você quer contar alguma coisa pra gente Da hora, da hora, da hora Então já conta pra gente Que não tem problema Você sabe que eu vou além Pelo menos os dois meninos Tô comendo os mini Você que não come ninguém Tiago meteu o Fatality Insano Da hora, braba, braba É muito mais escura Só diferente Mas me sinto bem triste Se grilando na sua frente Aê, eu faço freestyle pra toda gente Por isso que eu digo que você é bom semente Você puxou a vibe Agora na batida Que bom que puxou o grito É o último da sua vida Ok Então pra entender Eu sei que tem mais rima Aqui pra te bater Oi Tiaguinho Esse aqui é o Bang Bang Seu mole é tão aí maneiro Eu vou suja pro seu sangue Nossa, na hora Agora eu vou te bater Último grito da vida Hoje você vai se perder Se eu gritar Quando eu te vejo Mano Sem problema Mocro fazendo o que eu amo Não, 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 não Não, não, não Eu vou te dar uma moral Te enterro onde tem hip hop A noite é escura Vou te amassar Tomar do óculos de sol Porque eu nasci pra brilhar A hora de ser Pra não chocar que eu vou além Só que você se fudou Porque amanhã você sempre vem É isso que eu falo Tá ligado Se eu já bati no Dudu Imagina na cópia dele Brabo, 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 brabo Ok, ok Vocês Rima de 3, 4, 1 Eu também vou morrer fazendo o que amo Dominar a esquina Você morre puxando o vibe E eu morro fazendo rima Ok Pra que você é ruim Eu sou Cougar do Dudu Você é um trouxa, Durãozinho Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Porque eu tô fazendo rima Desse místio ao fim Ele fez história A minha providação Ao melhor da antiga Com o melhor Dessa nova direção Brabo demais Black Panther A maçã também, mano Da hora, da hora, da hora 1, 2, 3, 2, 1 Eu sou o melhor Eu sou o melhor No compromisso Quem é o melhor Não precisa gritar Deixa que eles façam isso Sinceramente Vai se fuder Porque o Leozinho 15 É melhor que você Só que você que vai se fuder Sem desmerecer Deixa que eles fazem isso Mas ninguém faz isso por você Vai ser quando o Leozinho Tá ligado Isso não adianta Eu tenho 10 aldeia E o Leozinho 15 E você, cuzão Tem quanto? Nossa Essa batalha O Thiago Black Panther Amassaram O Thiago Black Panther Tava inspirado nesse dia Amassaram Na Batalha da Aldeia 333 Se inscrevam no canal Ativam o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Sugestões de temas Sugestões de batalhas Para eu reagir Aqui junto com vocês Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho Em rima Eu sou o HD Que rumo Aos 600 mil inscritos Eu espero que você Entenda de verdade Que o YouTube Mudou as regras E eu tenho que mostrar O rosto Rapaziada Então é isso Tamo junto É nóis Falou